Foi revelada a verdadeira forma de Jumbo Josh em Garden of Mamba 8. Depois que Jumbo Josh mordeu o cetro da Queen Boncilia, Jumbo Josh se transformou em um monstro inteligente. Mas ele também ficou muito mal e está querendo simplesmente destruir toda a cidade. E para impedir o Jumbo Josh, Sinjoon tem um plano e diz que devemos ir até o seu laboratório. O que será que Sinjoon quer nos mostrar? Será que devemos confiar nele? Vamos ver isso agora. Se inscreva no canal do PopPlayGame e HornStrombr. Link na descrição. Tá legal, tá legal. Vamos ver o que aconteceu com o Jumbo Josh. Cara, olha só. Ele realmente comeu o cetro e ficou doido. Não, não coma! Ah não, por todos os deuses! Não acredito! Jumbo Josh! O que aconteceu? Olha só isso. Ele absorveu! Ah não, é pior do que eu pensava. Finalmente sinto como se meus olhos estivessem abertos. A casa está uma bagunça. E as bonecas estão todas soltas. Seus insignificantes, todos vocês, como vocês podem. Não, não! Não deveria ser assim? Você não deveria falar, Jumbo Josh? Espere. O que? Ele está com muita raiva? Ah não, ele vai querer acabar com todos nós, cara. Desta vez eu estou no controle. Como você está no controle, Jumbo Josh? Você comeu o cetro da quimbonsilha? Como é que você pode fazer isso? Isso é muito mais do que eu esperava. Na verdade, é muito interessante. Diga, meu amigo. Você participareia de alguns estudos comigo? Ahn... Você me chamou de animal? Você vai me usar como uma ferramenta? Eu não vou fazer nada disso. Eu vou continuar esmagando e socando todos. Eu vou libertar a minha raiva, destruindo tudo o que está nessa cidade. Ahn... Estarei completamente consciente do que estou fazendo. Nossa, cara! Agora o Jumbo Josh tem inteligência e ele está acabando com a cidade, velho. Eu não acredito! Ahn... Não, cara. A gente vai ter um problemão com o Jumbo Josh agora inteligente. Não! Serenjon! Meu Deus! O que está acontecendo aqui, cara? Nossa! O que ele fez com... Ah, cara! Ele comeu certo e ficou inteligente e agora ele está com muita raiva da gente, cara. Porque nós simplesmente não importamos com ele. Ahn... Não! Isso é um problema! Isso é um problema! Isso é um problema! Meu Deus! Jumbo Josh, cara! Como é que eu vou chamar você agora? De Queen Jumbo Josh? Ahn... Ai, caramba! Nossa, ele está simplesmente destruindo a cidade inteira, velho. Isso não é nada bom. Nada bom mesmo. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Ele está vindo! Nossa! Eu sinto algo diferente fluindo dentro de alguém diferente. Alguém que se importa demais. Talvez alguém como você. O quê? Ah, não, 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 não. Ah, meu Deus! Ele vai estar com a gente, cara. A gente precisa sair da cidade agora. Senão a gente não vai ter chance contra o Jumbo Josh. Ele é muito mais forte do que qualquer um de nós. Evil Birgiggle! Parece que vamos ter uma próxima luta com ele também. Meu Deus. Uh-oh. Ah, não. Nós vamos ver o Evil Birgiggle, cara! Ele mesmo! Nossa, mas o que está acontecendo? Ele se transformou? Opa! Algo que a gente nunca viu antes aconteceu aqui agora. Ué! Ele foi atacado! Ah, não! Brilhante, não é? É... Tentamos nos livrar de um problema, mas conseguimos outro. Ao invés disso, o enorme caminho estamos a percorrer, meu amigo. Não fique aí parado. Ele vai arruinar nossa preciosa cidade. Nós precisamos salvá-la. Ah, tá legal, tá legal. Para detê-lo, precisamos atraí-lo para dentro da zona de quarentena. Se tivermos sorte, ele simplesmente ficará inconsciente. Eu ainda quero estudá-lo em sua nova forma. Ah, é. Vamos ver, Cirilio, se você vai conseguir estudar o Gemma Josh, cara. Ele simplesmente está muito... Muita raiva da gente, mano. Você será o próximo. Então, eu me levantarei como uma nova rainha. É absurdo! Você ganhou sua própria mente apenas para perdê-la. Você não será rei, minha rainha. Você é um pobre genoma. O quê? Talvez eu tenha... Eita! Nossa! Ele acabou... Deixando o Gemma Josh bem bravo, cara. Nós estamos usando o Drone para derrubar ele. Dizem que deveria ter me livrado de você. Mas agora você iria se arrepender de ter me deixado para trás. Você não trabalha... Você trabalha com ele, não trabalha? Não, 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 não. Meu Deus. E agora, velho? A gente não tem a menor chance. Será que esse peixe não pode ajudar a gente? Não tem também... Ah, não! Ele não vai conseguir ajudar, não! Meu Deus! Ele está muito mais rápido do que o normal, cara! Esse é o fim, cachorrinho. Ah, não. Meu Deus! Queen, o Jumbo Josh! O quê? Espere! O que é isso? É uma bomba relógio! Nossa, eu não acredito, cara. Nós conseguimos explodir o Jumbo Josh, mano. Mano, por que o Jumbo Josh simplesmente atacou a gente assim, cara? Ele está com o cetro. Ele comeu o cetro e virou a quimbocília. Ou alguma coisa parecida, cara. Não posso acreditar que estou dizendo isso, mas... Não importa com o que aconteceu, mas tenho certeza de que isso não impedirá ele por muito tempo. Criamos uma criatura quase imbatível. Tenho orgulho disso, mesmo quando ele está tentando nos matar. Vamos voltar para a zona de quarentena? Acho que tem um plano. Talvez, apenas, talvez, possamos tentar fazer a mesma coisa duas vezes. Seus extintos ainda estão intactos. É, ser índio, mas temos um problema muito grande. O Jumbo Josh tem o dobro da nossa força, então nós não podemos impedi-lo tão facilmente, cara. Isso não vai segurar ele por muito tempo. Você sabe disso, cara, né? Eu acho que ele sabe. Mas o quê? Isso aqui é a zona de quarentena? Olha só, e parece que tem várias bolotas no chão, mas parece ser botões. Mas, peraí, mas botões para ativar o quê, afinal de contas? Hum, parece ser um sistema de botões para abrir uma porta. Ah, deve ser aquela porta lá da frente, cara. Será que é isso? É, vamos testar. Tudo bem? Vamos abrir. Oh, oh, eu acho que nós acordamos o dia após o dia de novo, cara. Será que ele está perto? Silêncio, silêncio, silêncio. O Jumbo Josh, é você? Ah! Ele vai pegar a gente, cara. A gente não pode ficar aqui tanto tempo assim. Abre a porta. Uh, a plataforma! Oh, obrigado! Nossa, a gente vai poder finalmente ir no laboratório secreto. Você não vai a lugar nenhum, até tiramos as coisas daqui! Ai, meu Deus! Eu não fui claro! Ai, meu Deus! Nós queremos ir embora, mas o Siridio simplesmente está prendendo a gente aqui na cidade para enfrentar o Jumbo Josh! Coloca nos comentários e me fala o que vocês acharam desse novo visual do Jumbo Josh. Vocês podem perceber que ele tem três olhos diferentes aqui, cara. Que provavelmente foram frutos do cetro da Quimbonsilha, cara. Que deve ter modificado o corpo dele todinho, cara. Inclusive, vocês estão vendo que uma parte do corpo dele está rosa e a parte de baixo está verde, velho. Além dos dentes dele terem simplesmente ficado pontiagudos. Olha só, parece até dentes de tubarão. E outra coisa que eu percebi aqui em cima é que ele tem uma coroa igualzinho o da Quimbonsilha, cara. Isso me faz pensar de que a Quimbonsilha também poderia ser um monstro que foi alterado, cara. Porque ela tem uma coroa e o Jumbo Josh também tem uma coroa. Isso significa que essa coroa pode ter tido alguma coisa a ver com o cetro, cara. O que você acha? Coloca nos comentários e me fala. E também tem aqui um formato de coração bem no meio do corpo do Jumbo Josh, cara. Eu achei esse visual muito assustador. Esse jeito do Jumbo Josh está muito doido, velho. Mas até que está legal. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. E se vamos conseguir derrotar esse monstro gigante agora, que é o Queen Jumbo Josh, velho. O que aconteceu com a Craftcorn, cara? Vamos ver. Eu também não acho nem nada aqui. Você está banida. Por favor, CatNap. Não foi de propósito. Foi só um erro. Eu prometo que eu vou mudar. Ai, não deixa tão dramático. Ufa. Ai, ainda bem. Já esqueceu das coisas que você fez? Esse dia você está apontando tranquilo na minha. E do nada, acabou. Escorreguei. Ai, o Jumbo está muito escorregadinho. Nossa, ela deixou várias latas de tinta no chão, cara. Craftcorn. Ai, que cheiro estranho. O que é isso? É dela. Tinta. Crafty. E você me deixa sem meu almoço. Caraca, que fome. Eu vou comer meu sandubão de bagulho. Cadê meu sandubão de bagulho? Ai, sumiu as comidas da geladeira. Aquele que teria um paladar tão bom. Delicioso. Nossa, ela está comendo a comida do Pig. Oi, amiga. Não se preocupe. Vou comprar um vegetariano para você. Será que o resto da sua família tem esse mesmo gosto? Não, meu primo. Ai, Crafty, você me paga. E você fez muito mais além de roubar comida. Você é ronca igual um urso. O que foi isso? Ai, nada. É só o vento. Ai, eu preciso acordar cedo amanhã. É melhor ser algo importante. Ai, eu vou deixar você dormir. Para sempre. Eu cansei de você. E como eu sou o líder, você está fora daqui. O que eu vou fazer? Eu não posso voltar para a rua pessoal. Por favor, abram a... Não façam isso. Pobre Craftcorn, cara. F nos comentários para a Craft. Por que isso está acontecendo? O que uma jovem como você está fazendo aqui? Eu sou o Crafty Boy. Vê se você não se apaixona, hein? Crafty Boy? Meu Deus, o Crafty Boy. É. Eu uso produtos Ivone. Tem um cheiro ótimo. Produtos Ivone. Bem, querida. Eu vou te levar para um lugar maravilhoso. Tá afim? Ai, meu Deus. Sim, eu quero. Meu sonho se tornou realidade. Um relacionamento. Eu nem acredito. Eu vou morar com você. Ai, que lindo. Caiu na minha. Ah, não. Crafty Boy é... Eu estou pronta, meu amor. Está mentindo. Papo. E aí, minha gatinha. Olha só, esqueci de te apresentar. Esse aqui é meu filho, o Bebê Craft. O quê? Um filho? Bebê Craft. Que bonitinho, cara. Não, mas ainda podemos brincar. Ele é tão fofinho. Bem pequenininho. Vocês gostaram do Bebê Craft? Coloca aí nos comentários. Eu achei ele muito fofinho, velho. Boa, Pivete. Ensina quem mais. Vem na cara dele, pai. Ele vai ser bem pequeno. Ele atacou a bola na cara da Craft Corner. Eu adorava pintar na escola. Com esse quadro, a nossa casa vai parecer uma galeria de arte. Amor, o que foi? Pô, estou mortão de fome. Vai lá pegar comida para a gente. Mas eu estou ocupada agora. Olha, eu fiz... Ah, já falei que é para pegar o rango. Tá bom, meu amor. Eu não quis te aborrecer. Não é tão ruim cozinhar com música. Talvez um dia seja uma grande chefe. Ai, ai, ai. Ah, não. Ai, meu chifre. Ai. Ah, a sopa. O bebê. Não, 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 não. Meu Deus. Eu preciso ajudar ele. O Baby Craft. Ai, ai, mas como? Ai, mas cai a panela nele. Tá de boa. Ai. Ah, Baby Craft, cuidado. A sopa está muito quente. Sai daí, ou se não seu pai vai me expulsar. Ai, meu Deus. Ah, não. Eu vou te salvar, Bebê. Meu Deus. Meu Deus. O quê? Ai, bem a tempo. Está doendo muito, mas ele está bem. Bom, pelo menos ainda tem comida. Bebê? Você quebrou meu avião, babaca. Ai, me desculpa, docinho. Tudo bem? Meu pai está certo, mas é inútil. Ah, não. Que isso, tadinha. Enquanto eu posso suportar isso. Olha a cara dela. Ah, ainda estou com sede. Meu Deus. Amor, eu fiz o seu prato favorito. Patata com galinha. Caraca, Menor, que isso. Mandou benzão, hein. Hum, vou amassar. Vou amassar. Ai, está quente. Ai, molho de frango? É, o da minha risera é melhor. Você não acha que é hora do meu prêmio? Ah. Sim, um beijo. Um pano de chão novinho. O sonho de toda mulher é limpar a casa. Então pode começar. Meu Deus, que absurdo. Você é um idiota. Eu estou fora daqui, entendeu? Ué, Crafty. Eu prefiro viver em uma caixa cheia de rato. Você não pode ir embora. Eu vou embora. Me esquece. O que tem de errado com ela? Ai, essa inútil. Eu não vou deixar ela ir tão fácil assim, não. E aquele imensinho... Como ele pode tratar a Crafty Corner assim, cara? Não há lugar nenhum. Uma mulher igual você só tem direito a um lugar. A minha cozinha. E você vai por bem ou por mal. Você cuspiu em mim? Tu vai apagar. Tu vai ver o que é bom pra tosse. Meu Deus. Não. Tu vai voltar comigo, querendo ou não. Se acalma, a gente pode falar sobre isso. Tarde demais. Que tipo de homem eu seria se não te desse uma lição? Que te neve. Nossa, alguém tem que parar esse Crafty. Eu devia ter sido uma amiga melhor. Boy, cara. Te deixar careca. Me desculpa. O quê? Tu quer o quê, hein? Quem bate em uma mulher é um completo covarde. Catnap? É isso aí. Você me defendeu. Obrigada, mas por quê? Até que enfim. Alguém ajudou. Então eu queria falar com você. A gente tava com saudade, Crafty. É verdade. Eu pensei que a minha vida sem você ia melhorar. Os quadros da Crafty. Eu sinto falta da arte dela. Você sabe como alegrar os outros. Terminei, amigão. Tá bonitão, Catnap. Parece até um personagem de Jojo. Esse sou eu. Caramba, eu tô tão bonito. Ver as coisas assim é muito triste. Personagem de Jojo. Não tem ninguém pra consertar meus ossos. Não diga isso. Eu posso te ajudar. Ver você consertando as coisas era mágico. Uma nova, outra que a gente... Ela é muito talentosa, Crafty Kornicara. Eu gostei muito dela. Nossa, que da hora. Ele tá certo. Você sempre me ajudou com a minha autoestima. Eu sou horrível. Para com isso. Você só precisa se embelezar. Que linda. Olha só. Uau, eu tô gatinho. Ficou incrível, Pig Pig. O que a gente tá tentando dizer é... Volta pra gente, por favor. Amigos, minha resposta é... Sério? Obrigado. Muito bem. Melhor escolha impossível. Não tão rápido. O quê? Vocês só me dão dor de cabeça. Saiam da minha propriedade agora. Mas você nunca aprende, não é? Parece que eu vou ter que te ensinar. Meu amigo, vamos conversar? Pode ser? Não. Tá bom, bebê. Agora você tem que bater o mais forte que puder. Nossa, que doideira, mano. Ele vai fazer isso bem. Não, filho. Sou eu. Ele é uma vinheta melhor do que o marido. Reagindo aos desenhos dos meus inscritos. Se você quiser mandar um desenho pra mim, é muito fácil. Faz aquele nosso amigo João e vai lá no Instagram me marcando os stories com o seu nome, a sua cidade, uma frase, uma homenagem que você queira deixar aqui no canal. E eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês mandarem pra cá, beleza? Lembrando que a conta tem que estar pública pra eu conseguir ver as marcações, tá bom? Então, bora começar. E o nosso primeiro grande artista de hoje é claro que é o nosso amigo João. Salve, João. Tudo bem com você? Muito obrigado por assistir os vídeos, cara. E ele trouxe pra gente o desenho do Evil Beater Giggle junto com o bruxista, cara. Olha só que da hora. Um salve pra você, João. Muito obrigado por participar dos vídeos. E o nosso próximo grande artista agora é o próprio Lorenzo, cara. Um salve pra você, Lorenzo. Tudo bem? Eu sou muito seu fã. Desenho feito pelo Lorenzo. Um grande abraço pra você, Lorenzo. Muito obrigado pelo seu carinho. E o Lorenzo, cara, ele trouxe pra gente três personagens diferentes. Ele trouxe o Stinger Flynn, o Jumbo Josh, que ficou muito bem feito, ficou muito bonitinho. E também o Neb Neb, que com certeza é um dos meus favoritos, cara. Olha só que legal. Um abraço pra você, Lorenzo. Muito obrigado por aparecer no vídeo. E o nosso próximo grande artista agora é o Samuel. Ele tem seis aninhos e é do Rio de Janeiro. Um salve pra você, Samuel. E ele trouxe pra gente alguns desenhos do bruxista e de alguns monstros que ele fez, que ele mesmo criou, cara. De Garden of Bambam. Inclusive, eu estou vendo que ele desenhou ali embaixo o Coach Pickles. Olha só que bonitinho, velho. Um salve pra você, Samuel. Um grande abraço e muito obrigado por aparecer. Se seu desenho ainda não apareceu aqui no canal, não fique triste. Vai lá no Instagram, me marca nos stories, me manda mensagem, tá? Com o seu nome, a sua cidade, uma frase que você queira deixar. E eu vou adorar receber todos os desenhos que vocês mandarem pra cá, beleza? Eu já estou esperando o seu desenho, então não esquece de se inscrever no canal. E aproveita agora e clica no lado esquerdo pra assistir esse próximo vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir demais, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui e tamo junto!